Excelente macho e garçalho Sempre fui humano simples Nunca liguei pra tua ostentação Mas joga essas notas em cima da mesa Eu tô tremendo Vamos focar, cheque! Toda conversa me atrapalha Eu, eu, eu Minha vó é competente Minha vó é confeiteira Fez brigadeiro com skunk O que vocês querem ver? Sangue! Minha vó é confeiteira Fez brigadeiro com skunk O que vocês querem ver? Sangue! Eu vou levantar a mão Que passou desodorante O que vocês querem ver? Sangue! E o que vai escorrer? Sangue! Ei! Licença pra chegar Cheio! Salve Vicky! Por isso que eu te vi Na minha frente improvisei Meu nome é Guri Desde que eu quis ter esse nome Por isso te falo irmão Que eu te estendo a mão Você é promessa dessa geração Mas não vai dar Você pode até ter um gerador de rima Vai parar Por isso que o Guri só veio pra te assassinar Enquanto te ensina nessa chacina Pra cura dessas doenças Me transforme em vacina Toma tua terceira dose Agora você vai entender Que isso não é osmose Por isso que infelizmente Você vai ter que usar teu cerebelo Porque eu garanto pra tu Que no cabelo Não tenho som Tudo bem Vai lá que foi sim É que a gente é vacina Aqui não colabora A gente é vacina Valorizado somente lá fora Porque aqui no Brasil O bagulho é mais embaixo Aqui no Brasil Todo mundo usa dica abaixo Cê falou que eu sou até uma promessa E aqui cê sabe que eu boto as cartas na mesa Eu sou uma promessa Sua mente não sai ilesa Eu sou uma promessa Uma caixinha de surpresa Mas não eu não tenho palhaço Porque aqui eu não faço sorrir Eu vim aqui pra fazer chorar Ou até sorrir Vim pra fazer o free Eu vim pra fazer o free Aqui nessa praça Esse que é o free Pachiline tomou de graça Pachiline tomou de rima Pachiline tomou de rima Pachiline tomou de rima Isso mesmo Palma ao outro Aquilo O mano merece A menina merece São foda E por ordem de rima Quem gostou das rimas do guri faz muito barulho Diferentemente Barulhos, barulhos Pra cima Da Bikivi Bikivi Tudo que vai Volta Volta o beat Pachiline tomou de rima Falaram que não pode xingar um cara e não tá podendo Eu quero que se foda Paga 50 mil Nem tem 50 mil Pachiline tomou de rima Pachiline tomou de rima Geral GERAL Esse que é foda Só pra cria ver é ele hein Eu não apoio o Bolsonaro Que ele apoia o fuzil Soy Bolsonaro do mutico do Brasil Eu não apoio o Bolsonaro Que ele apoia o fuzil Sai Bolsonaro do mutico do Brasil Fazendo o rap Que minha mente nunca quer de tolo Esse ano o bagulho é let's que ele é 13 Porque a gente taca fogo Vai taca fogo Vai ficar vermelho Nem falo partido Eu falo de sangue Daqueles que não querem que a gente fique vivo Que acha que isso é gangue Isso não é gangue Isso não é pacto Isso é rap intacto Isso é rap que a gente veio pra trazer Pra aqueles que eles querem que está morto Mas não está morto Eu faço viver Quando eu faço rap Eu faço rap Eu faço aqui Pra mim e pra você Sempre fazer Sempre pra aprender Eles querem que a gente esteja morto Mas garanto pra ti que sobrevivo Que que é melhor Ser um vivo que se sente morto Ou ser só um morto vivo Andando por ai Experimentando algo na lata Tua rima pra mim foi barata Por isso que na minha veia corre sangue Que é o da sobrevivência Pode dizer que é de barata Você não entende que eu to como baraca Te cortando a meio Sei tudo que eu semeio Por isso meu mano Eu te garanto que eu vou chegar No topo daquele fódio Que é o lugar que eu almejo Eu te falei que você era uma promessa Que você não rima mentira Isso é só verdade Mas se você quiser ganhar de mim Desista de ser uma promessa E vire realidade É só se a verdade 3x UK Cri Mad believe 300 3x UK 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 3x Colombia Vamo lá pra ele morrer no céu Pepada sério Cê é louco Aê, que fácil Vem puxar, puxa a morar É feliz, é dos saboteiros, entendeu? Puxa a morar, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu morri de outro, mandei a cor concluar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai É pra mim ser realidade Só que eu nunca tô de caô Eu sou a vitória, não na certidão Vitória eu já sou, porque Assim que eu faço aqui no fim Eu sei que eu já sou a verdade, acredita em mim Se acredita em si Mas cuidado que eu garanto que se cê destaca muito Nós te martelo igual prego Te desmonta e te remonta igual lego É vitória mas não seja ego Afogado no ego Só que eu vou te falar Você é um prego Mas não sobrevive nesse mar Porque aqui eu vou dizendo Que a rima incendeia Cê é um prego Mas hoje cê morre enterrado nessa areia Não sou prego Não, não Você não entende que agora Eu te falo que esse é meu itinerário Tirei meu passaporte O rap me levou pro mundo Abri uma rachadura Eu sou parafuso horário Eu faço arfuso horário Só que eu vou dizendo Que eu deixo tudo ao contrário Vou mudando os ponteiros Pra fazer a minha hora Cê tá no anti-horário E eu sou o visionário da hora Cê muda os teus ponteiros Mas isso não é verdadeiro Por isso agora te faltou sentimento Quebrar a ampuleta Não faz o tempo parar No máximo faz gastar saliva Porque se não for mais E despediçar teu tempo Cê tá no fim O que é isso? Ai carajo Ni verdade Para mim é isso Que eu batu Que naife carajo E ai família É o terceiro Votação sincera E com muita vontade Certo? Por ordem de rima Quem gostou das rimas Da Bic Bic faz muito barulho Diferentemente Barulhos, barulhos Pro gurim Por ir pra sua...